Meu caneco, eu tô jogando com meus amigos o modo sobrevivência Eu já fiz aqui a minha casinha, plantação e minha primeira armadura O problema é que tem mais dois amigos meus jogando aqui O Blue, que no caso teve que sair do servidor pra jantar E o terror de todos os jogadores de Minecraft, o Sandega Ô Xiglau, por que você tá sendo tão maldoso? Calma aí, eu vou te explicar Enquanto o Sandega jogava, ele encontrou essa coroa E isso fez ele pensar que ele é o rei do servidor Ô Xiglau, o que você tá fazendo na frente do castelo do rei Sandega? Ah, quantas vezes que eu tenho que te explicar Você não é rei porcaria nenhuma, Sandega Se eu não fosse rei, eu não ia morar nesse castelo e não ia ter essa coroa Meu Deus, mas é um castelo tão porcaria, ele acha que é um rei por causa disso? Se eu não fosse rei, eu não ia poder fazer isso aqui, olha só Eu vou botar fogo aqui, e agora eu vou pegar esse arco e flecha e vou tacar lá naquela casa Já O que? O que você tá fazendo na casa do Blue, Sandega? Não faz isso Ele só foi sair, na hora que ele voltar, a casa vai tá toda pegando fogo Eu faço isso porque eu sou rei, e eu posso Ah, meu Deus do céu, Sandega, você não aprende Coitado do Blue Ai, eu apago, eu apago Isso, queima Queima em sacrifício ao rei Sandega, pode queimar tudo Ah, não Coitado do nosso amigo Blue, véi É melhor eu ir pra minha casa antes que o Sandega faça a mesma coisa comigo Bichal Esse gamer de verdade Só que o que o Sandega não sabe É que eu tenho um plano Já que aquele bobão quer tanto morar em um castelo e ser rei É isso que eu vou fazer Aqui dentro da minha casa, eu construí essa maquete de super castelo Eu fiz com blocos bem pequenininhos E dessa forma, parece um castelo de brinquedo E eu vou fazer o Sandega ficar preso aqui dentro É, mas eu acho que ele é muito grande pra ficar aqui Porém, como eu sou o rei dos comandos Só basta eu fazer isso E ele vai ficar pequenininho E aqui vai virar um castelo de verdade pra ele, olha só Aqui tem um trono, um tapete vermelho E tem também um segundo andar Onde tem uma vista incrível pra todo o seu reino Só que o melhor de tudo é que eu vou ficar gigante aqui do lado de fora E vou trollar muito ele Ai, só que ainda eu preciso fazer uma armadilha, velho E senão ele vai perceber Por enquanto, eu não posso deixar o Sandega ver Que tem um castelo ali dentro da minha casa Eu preciso dar um jeito de fazer ele ser teleportado lá pra dentro Mas enquanto isso não é possível Eu vou erguer um muro gigante aqui na minha casa Eu não posso deixar ele entrar lá de jeito nenhum Meu Deus, olha que noob Ele tá construindo um muro de terra É um noob mesmo Perfeito A minha muralha já tá pronta Agora o Sandega nunca vai ver o que eu tô fazendo lá dentro Seu noob, eu tô querendo o meu imposto que você deve Morar no meu servidor não é de graça não, tá bom? Ai, que chato E quase me matou Ai, tá bom Eu vou pegar aqui alguma coisa pra ele Senão ele vai querer entrar na minha casa E vai acabar vendo esse castelo Na verdade, pra ficar melhor Eu vou acabar escondendo esse castelo também, velho Porque é quase certeza que o Sandega vai entrar aqui Meu Deus, queimou tudo Isso, isso, isso que dá não pagar meu imposto Meu Deus, você demorou demais Ai, meu Deus do céu Bem na hora O que você vai fazer? Eu consegui aqui um totem da imortalidade Uma elytra E também 11 diamantes Muito obrigado Ai, não, que raiva Sandega, o imposto você me falou que era 2 barras de ferro Mas agora aumentou E ainda tem juros Que ódio, velho Ainda muito desumilde Mas agora ele vai pagar A minha armadilha Toda vez que o Sandega passar pela porta dele Ele vai ser teleportado pro meu mini reino Então eu vou precisar de um bloco de comando E enquanto o Sandega tá lá em cima distraído Eu vou cavar aqui E implantar o bloco de comando bem aqui embaixo E agora eu vou botar aqui Teleporte Sandega E a numeração do código do meu castelo Ah, mas se eu colocar aqui uma placa de impressão Vai ficar muito óbvio Não, não, não pode ser isso Meu Deus, me deu uma fome Deixa eu ver se tem alguma coisa na minha fornalha O que eu posso usar? Ah, não, o Sandega Não, 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 não Preciso me esconder Ah, não tem nada Eu vou pegar algumas coisas por aqui Beleza, o Sandega foi caçar Ai, que maravilha Eu vou aproveitar pra aprontar Eu fiz aqui algumas alterações Eu vou botar um gancho Conectar uma linha Até o outro Beleza, deu muito certo E toda vez que o Sandega pisa nessa linha Sem querer Ele vai ser teleportado lá pro mini reino Prontinho Eu consegui muita comida na casa de um bobão Ele tá voltando Ele tá voltando Tomara que dê certo Tomara que dê certo Boa, ele pisou E ele já foi teleportado aqui pro meu reino Ah, o problema é que ele tá gigante Pera aí Eu tenho que colocar um comando bem rápido Antes que ele perceba Prontinho Agora ele diminuiu Meu Deus do céu Quando será que o Sandega vai perceber? Pera aí, pera aí Tem alguma coisa estranha aqui Impressou minha Ou esse castelo tá bem maior Antes eu não conseguia correr assim nele não Eita, pera aí Aqui tem uma escada A escada ficou um pouquinho bugada Mas o Sandega conseguiu usar Nossa, olha o tamanho do meu reino Milagrosamente eu ganhei um castelo gigante Mas é muito burro mesmo O cara não tá acreditando que ele ganhou um castelo do nada Eu preciso falar com o Xinglau Ah não, ele vai sair do castelo Xinglau, Xinglau Oi, oi Eu sou um rei de verdade Vem que vê meu castelo por dentro Nossa, deixa eu dar uma olhadinha nisso Caramba, você é um rei, é? Aham, que castelo bonito Mas eu acho ele muito pequeno, Sandega Não, não Ele tá muito grandão por dentro Entra lá nele pra você ver Vai lá, vai lá Ah, só acredito vendo Beleza, agora a gente vai entrar E vai ser teleportado Olha só Esse aqui é todo o meu reino Caraca Olha só o reino do Sandega As casas tão um pouquinho bugadas Mas eu acho que dá pro gasto E meu Deus Como que você tem esse castelo gigante, Sandega? Por fora não parece que é assim não É porque eu sou um rei de verdade Será que eu tenho que explicar muito? E só de você ter vindo aqui no meu castelo Pode ir me pagando alguma coisa Ai meu Deus Ele não deixa de ser desumilde nem assim, véi Ah, é Ó, eu tenho aqui Pérola do Andy Acho que já serve Serve sim, dá pro gasto Agora, xô, xô, xô Que eu tenho mais coisa pra resolver Ai, que chato Pelo menos Ele já não desconfia da gente Olha só, uma coisa que eu achei estranha aqui no meu castelo É que o horizonte tá tudo marrom Parece até terra Ah, essa não O Sandega tá percebendo que tem um monte de bloco de terra cercando ele Não, não, não Pera aí, eu preciso voltar ao tamanho normal E agora, eu vou trocar todos esses blocos de terra Por bloco azul Agora, parece que ele tá vendo o céu azulzinho do Minecraft Pra disfarçar mais ainda Eu vou botar aqui um bloco do sol Que é o amarelo Nossa, ficou muito bom Vou até botar uma nuvem aqui do lado Desse jeito Pera, desbugou Desbugou Pera, desbugou Desbugou Agora sim Agora tá o sol e a nuvem ali Antes de eu começar as trollagens com o Sandega Eu preciso deixar ele acreditando Que é um castelo de verdade Eu só preciso escutar o que ele tá falando, véi Será que ele tá acreditando em tudo? Ah, esse reino é bom Mas falta ainda alguns súditos pra eu comandar Ah, ele tá sentindo falta de súditos Pera aí, eu vou botar alguns aqui Ai, tomara que ele não me veja Eu vou tá aqui em cima desse castelo, véi E vou sumonar um monte de aldeão Desse jeito Ah, não, eles são gigantes Eu preciso encolher antes que o Sandega veja Vai diminuir um Mais um aqui Diminui mais outro E agora vem cá, meu filho Faltou você Prontinho Botei um monte Ah, agora sim Agora sim E ô, seu Zé Maré Vamos trabalhar porque nada é de graça Entendeu? Pode ir trabalhar todo mundo Se não trabalhar, isso acontece Ah, ele já tá começando a judiar dos aldeões, véi Mas fazer o que? É o Sandega E agora que ele virou meu brinquedo Vamos começar as trollagens Enquanto o Sandega tá ali dentro e não tá vendo nada que eu tô fazendo aqui no mundo real Eu vou entrar lá na casa dele e roubar todos os diamantes de volta Que ele roubou de mim Só vou tomar cuidado pra mim não pisar aqui Beleza, agora eu entro na casa real Eita, meu Deus, o que que é isso? Ah, parece que um monte de aldeão já tá roubando a casa do Sandega Se ele ver isso, ele ia ficar maluco Mas agora eu vou abrir esse baú E vou pegar tudo que eu tenho direito Ah, meu Deus Blocos de diamante e armadura Eita, coisa boa, meu Deus do céu Chega dessa armadura podre de noob E agora uma armadura de pró, finalmente Ah, eu tenho que ver o que o Sandega tá fazendo, véi Ele vai começar a desconfiar Eu vou colocar aqui uma escada pra mim usar Enquanto eu tiver no modo sobrevivência Beleza Deixa eu ver aqui Ah, eu tô tão triste Eu tô muito sozinho Eu precisava de uma rainha Ah, ele tá precisando de uma rainha Rainha Então eu vou preparar uma rainha pro Sandega Com essa varinha mágica eu consigo criar um NPC Mas esse aqui é um robô Ele faz tudo que eu mandar A primeira coisa é mudar essa skin Prontinho Eu botei uma skin de rainha Olha só Agora vamos mudar esse nome pra Rainha do Sandega Ah, perfeito Outra coisa que a gente tem que fazer pra trollar ele É fazê-la ser do mal Toda vez que ela chegar perto do Sandega Ela vai atacar ele E como o Sandega adora humilhar os noobes E fica jogando um monte de ovo na gente Desse jeito Eu vou fazer ela atacar um monte de ovo nele Eu só preciso botar esse ovo nesse símbolo de arco e flecha Eu só preciso testar se tudo deu certo E parece que deu Olha só Ela tá atacando o ovo Nossa, isso é muito chato Para, minha filha Tá perfeito Olha só Ele acabou de conhecer O amor da sua vida A rainha Meu Deus, você é minha rainha Vem cá, me dá um beijinho Ai Para de me tacar ovo Só nojenta Sai daqui Sai, sai, sai Olha só Eles começaram a brigar Só que a rainha tem super poderes E pula super alto Ai, meu Deus Essa rainha é louca Me ajudem Para Ela jogou ele na lava Não Não, vou perder tudo que eu tenho Sai daqui Eu não acredito nisso Olha só Ele vai perder o reino pra rainha Nossa senhora Eu filmei Sandega tentou nadar na lava Enquanto fugia da rainha Nossa senhora E queimou todos os itens Ah, meu Deus do céu Isso foi muito engraçado Ele morreu muito fácil Para ela O que aconteceu Sandega Por que você está com tanta raiva assim Nada que te interessa Ah, eu estou com tanta raiva Eu vou entrar ali Na sua casa Só para pegar mais itens Não, não, não Ô, Sandega Espera aí Eu tenho item para te dar Você não precisa entrar lá não Tá, ó Pega essa armadura aqui Pega tudinho Nossa, como é bom ser rei Obrigado, noob Eu vou voltar para o meu castelo Ai, que chato Por sorte ainda tem esses blocos de diamante Que um deles Me dá muito, muito diamante mesmo Olha só, fiquei quase com o pack E agora precisamos voltar para a nossa trollagem Eu vou tirar essa rainha daqui Porque senão não dá mais para trollar o Sandega Ela é muito forte A primeira coisa que eu vou fazer É dar um susto nele Se eu vir aqui na bancada de trabalho E pintar todas as minhas roupas de preto Colocar essa cabeça de crânio de Wither Eu tenho uma super fantasia de terror Na verdade eu só preciso tomar uma poção de invisibilidade Para os meus braços amarelos Não ficar parecendo para o Sandega Ai meu Deus, como é bom ser rei de tudo isso É muito bom ser rei desse castelo inteiro Todo mundo desse servidor é noob Menos eu Ai, isso é muito bom Agora esse Sandega vai aprender Eu vou entrar aqui no reino desse chato E ficar esperando ele Eu vou subir um pouco no meu quarto agora Para eu olhar a paisagem Porque eu gosto muito dessa paisagem do meu castelo E agora, para enganar o Sandega que ficou de noite Eu vou trocar todos esses blocos azul Por azul escuro Vou tirar esse sol daqui e botar uma lua Meu Deus, até escureceu já Mas olha isso, que lua linda Agora está na hora de eu aparecer aqui para o Sandega Espera aí, que... Que... Meu Deus Meu Deus, meu Deus Eu vou entrar no meu castelo Meu Deus Ainda bem que aqui dentro ele não consegue entrar Ai, ele é muito enorme Será que alguém instalou algum mod aqui sem eu saber de monstro? Ai, ele está achando que é algum mod de monstro que spawnou aqui, velho Mas é burro Ai, ele me jogou na lava Ele me jogou na lava Ai, que malandrinho Eu vou colocar no criativo e fugir Ai, que ódio Ele me jogou na lava Eu não acredito nisso Agora ele vai ver Eu vou tentar falar com ele Eu vou ativar um efeito na minha voz Ô, Sandega Sandega Ele está falando comigo Não, não, não fala comigo não Eu vou pegar você, Sandega Ai, meu Deus Mas ele não passa pela porta do meu castelo, não Eu posso pular aqui dentro, Sandega Jesus Cristo, que medo Beleza E agora, na hora de sumir Eu vou invocar um raio Desse jeito E vou sumir Ai, ele está com um raio Está pegando fogo Para, para Ele vai matar todos os meus aldeões E ele sumiu do nada Meu Deus Isso foi engraçado demais, velho Eu não acredito que ele caiu nisso Ainda estou invisível Meu Deus Eu vou ficar de olho Para ver se esse bicho vai aparecer Ah, o Sandega está ali fora Eu vou aproveitar que ele não está vendo que eu estou aqui em cima E vou dar uns tapinhas nele Eita Tem alguma coisa me batendo É lag? O que é isso? É um fantasma É um fantasma É um fantasma Corre para dentro Ele está achando que é um fantasma Eu vou começar a quebrar agora as coisas do castelo dele Olha só O Sandega está aqui dentro do quarto dele Peraí, ele saiu Eu vou quebrar essa casinha E toma casinha Toma Eu vou quebrar uma por uma Não, o que é isso? Para com isso Está quebrando todo o meu reino Ah, meu Deus do céu Ele acredita que isso aqui é um reino de verdade Mal ele sabe Que não passa de uma maquete Ah, eu sei o jeito melhor de trollar ele Eu vou invocar um monte de Creeper Só que Creeper gigante Ah, peraí Eu preciso trollar mais ele Aqui eu tenho ovos de traça Normalmente as traças são bem pequenininhas Olha só Não assusta ninguém Que bicho chato, hein, véi Mas pro Sandega Que está minúsculo Essas traças vão ser enormes Meu Deus O que é isso? Tem um monte de bicho gigante aqui Ah, eu vou pular lá embaixo Ai De onde que vem um bicho tão grande desse? Eu nunca vi isso na minha vida Que bicho que é esse? Olha só A traça está dominando todo o castelo do Sandega, véi Eu não acredito nisso E ela está comendo alguns blocos Meu Deus do céu Ai, agora você vai ver sua traça feiosa, ridícula O Sandega jogou as traças na lava Eu não acredito nisso Bem feito suas traças burras Ninguém mandou mexer comigo Não, não Mas isso não vai ficar assim Aqui de cima Eu vou jogar uma dinamite Meu Deus Qual será o efeito de uma dinamite só? Será que vai explodir muita coisa? Vamos testar 1, 2, 3 e... Vai Ai, meu Deus do céu O que é isso? De onde que veio essa TNT? Foi uma explosão nuclear O que é isso? Eu encontro o teto do meu castelo Ah, ele está achando que é uma explosão nuclear Eu não acredito, véi Pera, mas a impressão é minha Ou o céu também quebrou? O que? Ai, não Começou burro O céu acabou quebrando Pera Eu acho que eu conheço esse lugar Não, não, não Pera, essa é a casa do Zé Manê do Xinglau Olha o muro de terra que ele fez Nossa, o meu castelo bugou E veio parar dentro da casa dele Ah, mas é burro Ele nem desconfiou que fui eu Vou aproveitar que eu fiquei pequenininho Para roubar a casa dele Ele nem vai me ver Ah, sério que ele está achando Que eu não estou vendo Esse negócio de diamante Andando aqui no meu chão, véi Olha que burro Eu vou até bater nele Ai, ai, ai Alguma formiga me picou O que que é isso? Ah, muito burro Eu vou roubar essa armadura Ele nem vai ver Ele está roubando minha armadura Na cara dura Olha só isso, véi Não, isso não vai ficar assim Eu vou jogar o Sandega Aqui para dentro do castelo dele De volta, véi Pera, eu só tenho que consertar Isso aqui antes Eu tenho que consertar esse céu Então depois de algum tempo Consertando todo aquele céu Perfeito, consertei tudo Agora eu vou teleportar o Sandega Aqui para dentro Ah não, bem Agora que eu vou arrumar As maçãs douradas Pelo visto o céu Voltou ao normal Ah, que porcaria E agora Para finalizar de vez Com o Sandega Eu vou invocar aqui Wither Boss Ai meu Deus Eu estou até com medo Vou entrar no criativo Barra, sumam Wither Boss Beleza Não Que isso Nossa, olha só, véi Ele está tentando atacar o Sandega Meu Deus O que é esse fantasma enorme? Não Ele matou o Sandega E está destruindo todo o castelo Ih Ah não Ele está destruindo a minha casa também Eu não acredito Agora eu vou entrar no meu castelo Para derrotar aquele monstro gigante O que? O que está desse jeito aqui? Sai daqui, ô village Vocês estão bugando o meu castelo Deixa eu ver aqui Pera Está pequeno Não, alguma coisa está errada Eu não moraria nesse castelo de noob Então, o Wither Boss foi lá e destruiu toda a casa do Sandega da vida real Ah não, que raiva Eu vou entrar para a minha casa Não, isso está muito engraçado Ele correu para dentro Agora o Wither vai explodir tudo lá dentro Não Para Wither, para com isso Ah, você é muito burro Você é burro demais, Sandega Ah, é você que está por trás disso, né seu noob Ô Wither, atira aqui em meio então Atira aqui, atira aqui, vai Isso, isso, atira Vou invocar alguns Creepers aqui Não Ah, ele morreu Muito obrigado por assistir até aqui E tchau Ah, porcaria Se inscreve